Finalmente o beta do Diablo 4 está disponível para os jogadores, esta parte inicial do beta que vai se não me engano até amanhã, ela está disponível apenas para os jogadores que fizeram a pré-compra ali do Diablo, entretanto irá ter um beta aberto entre os dias 24 e 26 que você pode testar o game. E aqui eu quero comentar um pouquinho sobre o que eu achei desse beta do Diablo, das mudanças dele e também de uma coisa que você tem que tomar muito cuidado se você pretende jogar esse jogo no lançamento. Então antes de começar o vídeo, não esqueça, deixa seu like e nós estamos com a nossa lojita aqui do canal com diversos produtinhos Souls, além das nossas próprias caixinhas ali, de Souls Eldering por exemplo, então para você garantir os seus produtinhos aí, acessa o primeiro link na descrição ou digita o link aí, beleza? Para você acessar lá. E vem comigo para o vídeo. Então do dia 24 ao 26, se você não fez a pré-venda do jogo, você pode jogar o beta aberto e testar para ver o jogo por si só, beleza? O Diablo 4, ele mantém ali o núcleo dos jogos originais, da linha Diablo como sempre, o jogo de visão top-down, isométrica, onde você derrota inimigos, capirotos, hordas de inimigos, você tem diversos conjuntos de habilidades e o mais importante, né? Os seus equipamentos e que você vai conseguindo cada vez mais equipamentos mais fortes. E o objetivo dele, né? Depois ainda o pós-game ali, que dá uma extensão para o jogo, é você ficar extremamente picaroso das galáxias ali, né? Dando milhões de dano, é maravilhoso, né? O late game desses jogos ali, né? Principalmente do Diablo que segura muitos jogadores e fica por dezenas de horas jogando e aumentando mais a dificuldade para você ir melhorando e dropando mais itens e melhorando equipamentos e tal. O Diablo 4, entretanto, eu notei que ele simplificou mais ainda algumas coisas do Diablo 3, que por si só já é um jogo um tanto simples, tá? Mas deixaram algumas coisas mais interessantes, melhorou algumas qualidades de vida, enfim, né? Eu notei boas melhorias, graficamente o jogo está mais bonito, não é um gráfico primoroso, mas está bonito. E agora eu notei que a gente tem mais cenas em games, né? Do que cutscenes do Diablo 3. Então acontecem algumas cenasinhas, umas pequenas cutscenes que são ali dentro do jogo mesmo, né? Não corta para uma cinematic, no caso, né? E o jogo ali está bem dark, bem obscuro, estou vendo muitas comparações inclusive com o Diablo 2, tá? Inclusive em alguns outros aspectos como a árvore de habilidades. Mas no geral a gameplay está muito boa, a variedade de inimigos está legal, as dungeons e tal. Mas vamos falar de algumas coisas que mudaram. A primeira grande mudança está no aspecto da linearidade do mundo. Agora o jogo meio que se tornou um mundo aberto. Pois é, você tem um mapa gigante, onde você ali vem para explorar e eventos acontecem, você encontra coisas, dungeons. Onde, né? No Diablo 3 era algo mais ali reto, você tinha que ir até o ponto, né? Você ainda tinha aquelas áreas em que você podia dar uma explorada, mas era linear de certa forma. E para você navegar em pontos específicos entre os atos, você abriu o mapa e selecionava ali o pontinho, a área específica. E agora não, agora o jogo se sente muito mais aberto, menos linear, com diversos quests e coisas para fazer, além da quest principal, neste mapa que está bem maior. E ao mesmo tempo também você vai encontrando outros jogadores nesse mapa que dá uma pequena vibe MMO. Mas, tá? É só nesses momentos de mapa aberto, você pode fazer party, inclusive se quiser. Entretanto, nas missões mesmo ali, principais, quando você entra nessas dungeons ali de missão principal, é como se fosse single player. Então você vai fazer ali, sozinho, tá? Esta parte aí. O jogo também tem os World Bosses, né? Que são chefes muito fortes que você vai lutar junto com um monte de outros jogadores. O que dá uma vibe também MMO para esse game. Mas eu achei interessante o estilo do mapa, ficou bem gostoso de explorar. Pô, ainda estou jogando e ainda devo criar outras classes para testar mais. Estou gostando bastante, tá? Falando em classes, a gente tem 5 classes. No beta fechado só tem 3 disponíveis. E no aberto vão ter as 5, né? Que é a Bárbaro, Mago, que eu joguei, Druida, Hug, né? Ladino e Necromante. Que geralmente é a classe que eu jogo, tá? Mas como ela não está aqui no beta, estou jogando de Mago. Uma pequena novidade ali é que agora você tem o espaço, né? Que você pode esquivar de ataques. Isso daí era algo que tinha, mas era exclusivo para alguns tipos de classes e habilidades de classe. E agora, né? Todas as classes possuem ali a habilidade de se esquivar. Isso permite você pular inimigos, hordas, etc. Dá uma pequena mobilidade para o personagem, o que é bacana. Uma grande mudança também foi na questão das árvores de habilidades do jogo. Onde no Diablo 3 a gente tinha as habilidades e as runas para colocar. Agora ela ficou uma coisa mais skill tree, né? Uma árvore de habilidades mesmo. Meio que semelhante com o Diablo 2. Alguns vão lembrar, talvez, do Path Exile. O que para mim é bem diferente, tá? E essa árvore de habilidade funciona por seções. Então, conforme você vai colocando pontos naquela seção, você desbloqueia uma seção mais abaixo dessa árvore de habilidades. E nela tem, óbvio, que conjuntos. No caso, eu estou jogando com Mago ainda, então vou falar com base nisso, né? Você vai ter diversas habilidades de primárias. Você vai desbloquear secundárias. Aí você desbloqueia algumas habilidades ali mais passivas, por exemplo, né? Então tem uma habilidade, por exemplo, que eu aumento o dano que eu causo, mas eu levo mais dano, né? Tomo mais dano. É uma habilidade passiva. Então a árvore de habilidade ficou mais completa. É tranquila de ler, praticamente. Você pode ali tirar e colocar quando você quiser. Então você pode mudar totalmente o conjunto de habilidades que você está usando. Se você quiser, o que é bem legal. É um aspecto de qualidade de vida muito bom. No menu mesmo, a qualquer momento, você não precisa fazer nada para isso. Então você coloca, aí você seleciona as habilidades. Você pode upar a habilidade. E dentro dessas habilidades, ela tem as sub-habilidades como se fossem os grifos, né? As runas que você tinha no Diablo 3. E essas sub-habilidades, elas são meio que passivas relacionadas à habilidade que você upou, tá? Então ficou bem interessante também essa skill tree ali do jogo. Outra coisa que eu percebi é que o jogo ficou muito mais tranquilo para você lidar com itens lendários, cara. No 3, você tinha o cubo de canai. E você tinha que ir lá, num pedaço do jogo, pegar esse cubo. Ele não era muito intuitivo, na minha opinião, né? Você tinha que ir testando para ver algumas coisas, às vezes você fazia besteira. Mas basicamente você podia extrair itens lendários, colocar outros itens lendários numa peça sua, se você quisesse, tá? E agora você tem um NPC que faz isso logo ali no começo do jogo. É muito simples, só é caro de fazer o que você não consegue sair fazendo isso no início do jogo. Mas, né, você usa diversos recursos. O jogo tem muitos recursos agora, né, que você pega, né, além do padrão, aqueles recursos de você desmontar a armadura. Tem diversos outros. Esses recursos são utilizados justamente para isso, né? Então você pode pegar, extrair itens lendários ali no NPC e colocar em outro. Você tem agora também, né, algo que era parecido também que tinha no cubo de canai. Que você pegava aquela habilidade, né, do lendário e ficava ali memorizado no livro. E agora você tem isso, né, mas é num menu e é por danjo. Então você termina uma danjo, você ganha este item e ele vai para o seu códice de poder. Então você coloca isso daí, né, em habilidades, em armas se você quiser, por exemplo, ou em equipamentos. Então assim, eles mantiveram total a essência do Diablo aqui. Entretanto, né, facilitaram algumas coisas, deixaram mais simples, com uma qualidade de vida melhor. O inventário melhorou bastante, tem seções divididinhas ali do inventário. É o que não fica aquela bagunça louca que a gente tinha. Aí é engaste, é arminha, tudo bagunçado. Agora ficou muito mais ali legal o inventário. No geral, o jogo tá muito interessante, tá muito divertido. Tá, eu quero ver como vai ser muito esse pós-game desse jogo. Tá assim, ó, chuchu beleza, vale o teste aí. Mesmo se você nunca jogou Diablo, é muito legal, né, você pode gostar do game. Agora é o principal problema desse jogo. Que eu quero falar pra muitos tomarem cuidado, principalmente se você é aquele cara que tá muito animado e quer comprar o jogo no lançamento. E eu falo, espere, espere, né. O beta fechado, ele já tá com vários problemas de conexão. O primeiro dia, o segundo aqui, até que eu consegui entrar agora, né. O primeiro dia era fila de espera de duas horas ou mais pra entrar. E aí o jogo ainda tá com alguns crashes, que é beta, não tão tipo, ele tá com alguns probleminhas de otimização. Que eu acredito que vai, né, ser corrigido até o lançamento. Tá com alguns crashesinhos, pelo menos aqui no PC. E assim, né, é... Tudo isso, quando o crash, por exemplo, o jogo fecha, dá aquele tilt, né. Porque você vai esperar na fila por minutos, tipo, 120 minutos, duas horas. E eu tô falando do beta fechado. O beta aberto, meu amigo, eu tô com medo de como é que vai ser o beta aberto desse negócio. Realmente, eu acho que vai tá muito complicado de jogar. Eu prevejo que talvez tenha uma extensão desse beta aberto aí pra galera. O beta serve justamente pra isso, né. Pro jogo corrigir. Mas o Diablo 2 teve o beta ali, que eu lembro que eu joguei na época, né. O remakezinho. E, né, o jogo lançou muito problemático. E esse tem sido uma característica de quase todos os jogos da Blizzard. Meu amigo, desde Diablo 3. Diablo 3 é o quê? 2012? Sei lá. Desde o Diablo 3 é problemático os lançamentos desses jogos da Blizzard. E o Diablo 4, ele é um jogo que vai requerir internet. Então você vai ter que estar online pra jogar. Ele não te permite jogar offline. E aí, né, a forma deles de checar, inclusive, você vai estar usando um jogo Jack Sparrow. E aí, vem esses problemas. Que eu tenho certeza que a primeira semana desse jogo vai estar quase injogável ou vai estar extremamente problemático. Então, né, se você aí tá pensando em comprar as edições ali, né, de Day One, tá 400 contas, eu acho que tá caro, né. Espera uma semaninha pra ver como é que vai ser. Ou se vai sair 100%, tá. É um aviso. Eu sei que muita gente já tá ligada nessas paradas. Mas é algo que na Blizzard é quase certo acontecer. E se, infelizmente, são lançamentos conturbados de jogos e que eles só vão se arrumar depois de algumas semanas, tá. Então, esse daí é o grande problema. E é um problema que a gente já tá enfrentando na beta fechada. Tá, essa beta aqui é só pra quem comprou. Eu acho que é a edição antecipada, se eu não me engano. É porque eu recebi aqui, que eu não comprei ainda. E já tá com problema. Então, imagina a versão final. Então, meus queridos, fiquem atentos com isso daí. Mas, em geral, o jogo tá muito legal. Muito divertido. E é isso. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau.